Trabalha a bola, Rafael Sobis, recebeu na entrada a grande era, que bomba, gol do Inter do Inter, que bomba, que estrela do menino Rafael Sobis. Rafael Sobis, é por isso que ele não foi para a seleção sub-20, para ajudar o time do seu coração, o Inter, recebeu na entrada a grande era, com categoria, canto esquerdo do goleiro Márcio Angonese, que nada pode fazer, sensacional. E perdeu o Inter, poderia ter liquidado o jogo. Outra vez, outra vez, chega ali o Rafael Sobis, agora tem que encarar o marcador. Limbou, tá livre, pode marcar, bateu, gol! Ponto Internacional! Vibra a torcida gaúcho! Rafael Sobis, dessa vez, fez o mais difícil, teve que passar por dois marcadores, entrou na área, escolheu o canto e bateu. Um para o Inter, zero para o Cruzeiro, aos 28 minutos do segundo tempo. Agora chegando o Chiquinho, Diego. Língua. O Diego, tirou a bola para o adversário, chega bem o Internacional, colocou o Rafael Sobis. Gol! Gol! Internacional chega lá com o Rafael Sobis, camisão. Vira o jogo do Colossum da Lagoa. Foi lá vibrar, foi lá fazer a festa junto com a sua família. E aí, direcinho, todo da festa, Rafael Sobis. Álvarez. Está Ramiro Nieto com nós, por exemplo. Upa, 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 upa! Atenção, se vira Diego, tranquilo, está buscando o Rafael Sobis. Gol! Gol! Gol de Inter! A los 30 segundos, lo hizo Rafael Sobis. Inter 1, poca 0. E era a tendência que ele hacía, vai ser eletro de tempo. Vira o de bom, que é por sair é esse. O ataque, ele é marcado, vai buscar jogada pessoal contra o Alessandro. Passou, soltou na área para o Sobis. Grande bola, vai marcar o gol, atirou, gol! Gol! Rafael Sobis para o Internacional, numa grande jogada do Rodrigo Paulista pela ponta esquerda. Entortou o Alessandro, fez o cruzamento, a posição era legal. Na saída do goleiro Rafael Sobis, com extrema categoria e precisão, colocou a bola no fundo da rede. O Inter cresce no jogo, hein, Vinícius? Vai para o cruzamento. Meteu a bola na área, subiu o Fernandão, zagueiro, cabeceio! Gol do Inter, do Inter, do Inter! Vaiado no meio da semana, ovacionado pela torcida do Inter no final de semana. Rafael Sobis, 19 anos, 68 jogos com a camisa do Internacional, marca o seu décimo terceiro. O Mineirão está Atlético Mineiro, um cruzeiro, dois. Saiu na cara do goleiro Rafael Sobis, sozinho, saiu, tocou, é gol! Gol do Internacional! Rafael Sobis! A dupla de zaga do Vasco parou. Da jogada que começou com o Mutinga, ele foi levando, foi levando, parou na cara do Erivelton. Alha! Se inscreva no canal 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 De novo É bom E aí E aí E aí Rafael E aí E aí E aí E aí Rafael Cabeceou no E aí 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 E aí